Olá pessoal, quem está falando aqui é o Nefasto Pratio, com a graça de Deus, muita saúde, muita paz e hoje pessoal, o vídeo é muito especial, nós vamos aprender como germinar caroço de jaca para você aí que está pensando em ter uma jaqueira em sua casa, a hora é agora pessoal então, vamos para o que interessa, como vocês podem ver pessoal, aqui estão os caroços da jaca esses aqui estão vermelhos pessoal, porque eu tirei a casca, mas caroço de jaca pessoal, é muito fácil de germinar então, se vocês quiserem deixar com a casca, vocês podem deixar, está me entendendo caroço de jaca gente, ele germina com muita facilidade, só basta você botar o caroço num lugar, um ambiente úmido que ele vai germinar, não precisa nem o caroço está enterrado que ele germina, está me entendendo por isso eu indico com vocês, peguem o caroço, bote dentro de uma terra, um pote de garrafa pet, qualquer coisa está me entendendo, e vai germinar, depois de uma semana pessoal, que você tiver germinado aí você vai ter uma muda dessa aqui ó, como vocês podem ver, essa muda tem um mês vocês podem ver ela aí ó, você pega o caroço, simples, afundar assim ó, na terra, afundar bota a terra por cima, pronto, já afundou ó, fica aguando, mesmo esperar, vai brotar um olho como esse aqui, e você vai ter só a jaqueira aí, para aprontar em qualquer lugar que você quiser, se passando gente, quase 4 meses, para 3 meses, você vai ter uma muda dessa aqui, então vocês podem ver aí ó, tem uma muda já mais grande, já está pronta para ser transplantada, como vocês estão vendo aí ó, estão vendo ela aí, essa muda, já está muito grande, bonita, e eu vou transplantar gente, para um balde, e vou deixar ela no balde, aí vocês falam, manifesto, já que é possível plantar em balde, gente, eu não sei responder isso a vocês, pois eu nunca plantei uma jaqueira no balde, mas uma coisa eu posso te dizer, nós devemos tentar, porque nós não podemos tentar, eu penso assim, eu não acho que uma planta vai deixar de viver, porque ela não tem espaço de terra, com certeza ela vai viver, ela vai chegar a desenvolver até certo ponto, depois daquele ponto ela vai passar mais, e vai deixar de viver? Não, acho que não, ela vai com certeza botar um fruto também, não pode ser muito grande, mas vai botar, e eu vou estar aprontando em vaso gente, os detalhes, eu estarei acompanhando com vocês aí, no proceder do tempo, e vocês vão vendo o desenvolvimento dessa planta aqui, como vai ser comigo, ela vai ser aprontada em balde, estão me entendendo? Está muito bonita, está quase, acho que tem quase 4 metros, 3 metros, com a proteína, e é isso aí gente, vocês sabem como é muito fácil, agora eu vou mostrar a vocês aí, o fruto dessa maravilha, da espécie dessa daqui que é, que eu estou bem atrás aqui, vou dizer atrás aqui ó, vocês podem ver aí ó, vocês estão vendo, essa daqui pessoal, é uma variedade de jaca dura, como vocês podem ver aqui ó, está, pessoal, a jaca quando está, ficando boa, o escravo dela começa a ficar afastado, estão vendo? Já estou, já cansado de comer jaca, na minha casa ali tem duas, mais, dessa espécie aqui, madura, como vocês estão vendo aí ó, aqui mais, tem mais aqui ó, vocês podem ver, é mel, dura, essa daqui é de uma raça que ela é dura, como vocês podem ver o pé, está carregado, vocês podem ver o pé aí ó gente, carregado, esse pé tem aproximadamente, eu acho que uns 50 anos de idade, ele está carregado pessoal, vocês podem ver, está cheio de jaca, e você vai ter uma árvore dessa, se você vai plantar no chão, esperar, você pode também fazer um processo de alporquia, que eu estarei já, providenciando esse vídeo aí, para mostrar a vocês aí, como vocês fazerem, que é um processo muito mais rápido, que é plantar pela semente, mas hoje nós estamos aprendendo a plantar pela semente, nós já aprendemos, e é isso aí, que eu estou aqui para passar ó, vai estar lotado, e é isso aí gente, eu vou ficando por aqui, que Deus proteja aí, o seu dia, que 2017 seja um dia de renovação na sua vida, que ele lhe acompanhe, que vocês tenham um ótimo ano novo, que Deus abençoe a vida de vocês, estão me entendendo? gostou aí pessoal, dá um like, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta aí embaixo aí, o que você estiver precisando, para melhorar o vídeo, o que vocês precisam, que eu estarei trazendo aí, passo a passo, espero ter agradado, e vão fazer parte dessa família pessoal, vou ficando por aqui, e tchau tchau gente, e aí e aí e aí e aí Tchau.